e aqui é isso ó maravilha é só passar um paninho vamos ligar aqui para testar e aqui esse aqui beleza um nível um nível dois beleza era isso pai a moleque que que a gente não faz né paizão olha só aqui que você o que você acha pai você acha de ver um filho teu fazendo isso hein levando aí a autonomia de conseguir resolver as coisas por si só você não sente orgulho você vê ali que é um pedacinho teu ali que tá agora com as asinhas voando né seguiu os exemplos do pai né e segue o rumo cuidando da vida cuidando das coisas da vida né esse é o exemplo que você passou de pai para filho e agora já aproveitando o carro aqui e finalizamos depois aqui o barulhinho que fica a chave né para avisar não sai do carro sem sem levar a chave junto vamos aqui me encaixar o paranauê aqui de volta né mas que é pai aqui né esse aqui então é o night e esse aqui é o a parada e é uma mão só fica difícil ficar e assim a gente vai organizando né para as coisas algumas a gente compra algumas a gente mesmo ajeita agora só encaixar e aí e aí ó vamos por agora a parada no lugar de novo né e aqui encaixa aqui o cachorro aqui do outro lado Beleza vamos lá agora com o carro E aí não mas acho que vai dar ó bem ali ó ó lá aí eu acho que agora é só apertar tomara que não quebra e aí o leite vai e aí é perfeito ó o nível 12 nível 1 nível 2 nível 1 nível 2 nível 1 nível 2 nível 1 nível 2 acho que agora resolvi dar isso aí já aguenta mais um tempão né vamos voltar aqui para ver se deu certo a parada então tá aqui ó finalmente ó aqui são os ganchinhos dele tá vendo aqui ó nessa parte ali ó aqui que eu acho que os ganchinhos vão vendo aqui esse vai um e do outro lado no outro beleza e aqui é o big night ali já tá dura acho que é só por uma encaixar ver se encaixa sem quebrar né eu vou ver aqui eu não vou forçar muito para não quebrar já tinha um pouquinho aqui de quiloinha ou de álcool já para limpar né às vezes fica no tempo passar rapazana passa formiga fica no tempo negócio eu tenho que limpar né passa aqui depois um paninho aqui ó e aí que já cortei também o item aqui também e pronto e agora é só colocar na no para não aí teria para já pegamos uma aguinha mineral aqui já cortei aqui vamos fazer vamos fazer um cortezinho final né aqui até aqui a beleza Oi e assim vamos cortar aqui bem certo o último daí já coloca as coisas tudo no lugar de novo fez sujeira aqui já passa aqui ó e mostra móveis já damos uma passadinha e aí ó e fica tudo limpinho de novo a mesa né beleza agora sim serviço resolvido finalizar tudo isso igual louça você lava a louça e no final o lugar onde você bagunçou você organiza por último aproveito que já tô cuidando aqui né ela separa assim pega um pincelzinho e já dou uma limpadinha aqui e todos eles né tá fininho aqui pronto para deixar tudo limpinho já passou até um um paninho com os famosos depois né e deixar renovadinho paisão e aí a outra que era mais na base eu jogo por aqui ó é isso eu venho aqui pega o pozinho de sal e eu jogo uma colheria também e pronto já filmou uma duas nossa vira uma pedra em menos de em questão de segundos já é que eu aprendi ó e os camarada que lida com vários né os caras já vão dando dica para a gente a gente nossa já virou uma pedra e o canal tomara que dê certo aí agora eu vi que agora já tá firminha já pega aqui já tá firme mas eu vou reforçar então o que que eu vou fazer vou pegar essa ponteira aqui ó que é a menorzinha vou jogar uma tec bond agora nessa parte aqui atrás na parte de trás e nos lados e vou pegar aqui ó eu ia pegar o pozinho de café mas eu separei aqui um pozinho de sal bicarbonato né bicarbonato pessoal fala que é bom e pego aqui ó e eu jogo lá dos dois lados ladinho e atrás ó e para fazer uma camada de cristal e reforçar bem ó e aí nossa firma agora ficou dos dois ladinho aqui e aqui certo esperar secar bem né e daí eu vou reforçar aqui ó com o pozinho mágico ali junto para dar uma força estalecida nas beiradinhas né e agora vamos do outro aqui ó do outro aqui e só tem que bom de lado aqui né foi aí eu pego a conta e essa ponta aqui né pai e assim a gente vai ajeitando as paradas né aqui ó eu tava vendo depois vou ver o preço desse aqui para ver se é muito mais caro não é às vezes vale a pena arrumar e logo depois comprou uma peça nova depois né só para agora aguentar bem e aqui ó tá bom né boa já tá colando até meu dedo e agora vamos aqui para o lugar é bom bem filho é uma soprada a beleza só deixar recado bem retinha e deixa secar um pouquinho né E aí pai que que tá achando e eu não sei firmar aí passa aqui até que bota aqui nessa parte aqui beleza beleza a gente vai ali ó e e e e e coloquei na ponteira e com bem certinho ali e pronto esperar secar só ajustar bem certinho o ângulo e aqui tá falando mostrando por povo que eu tô arrumando e não e aí eu vou passar até que bom de primeiro aqui ó e isso vai dar certo aqui ó ó e é só um pouquinho aí já deixa secar e aqui eu pego com a fendinha e a pontinha dela aqui ó eu posso perder aqui ó e 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 aqui nessa pontinha que passa até que bom eu tô só apanhando aqui deixa eu ver se consigo aqui ó e em duas partes ó quebrou essa parte maior assim aqui que é desse lado aqui ó e e a parte menorzinha aqui ó que é só a pontinha aqui ó e vamos ver se a gente consegue colar com tec bonde e que acha bem a gente reforça né dos dois lados aí para né eu tenho aqui um para lá aqui ó e aqui ó e você pode jogar tanto sal como às vezes esse cafezinho aqui ó um pozinho de café que você joga junto e vocêLab aí reforça e aí willy reforça a sua para a goodira ao redor do etc e eu enviei tem coisa tem que ser com calma outros tem que ser na porrada aí ó sai pronto qual que tá essa daqui ó um olá até para ver quebrada ali eu vou tentar ver como arrumar né tá vendo aí ó e lá quebradão vamos tentar aqui fazer um plano a né então tem aqui essas daqui ó que prende uma duas três quatro aí essa que elas que prendiam lá no painel né não da lateral e aqui mais uma duas três quatro essa aqui tá até quebrado não sei se já foi aberto uma vez né vou tentar um plano a se não usamos mais um pouquinho depois procurando uma peça ferrovelha uma nova dessa aqui uma ousada ou nova né vamos lá comigo vai tentar dar um jeito nessa parada e pronto aí tem essa pecinha aqui puxar ela aqui né como é que tira só puxar uma mão fica difícil mas vamos aqui ó e tem acho que uma travinha aqui né aí sai e vamos abrir ele né e como é que a gente faz para arrumar isso aqui paizão e bora lá comigo e aí vamos lá paizão